Desmistificando o Stop Loss Bom pessoal, o vídeo de hoje é para ajudar você a entender aí como que funciona o Stop Mas antes, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você ser notificado sempre que publicarmos vídeos novos Solicite o Trade na sua corretora Eu sou o Eder Santos e você está no canal do Trade Não se esqueça de deixar as suas dúvidas nos comentários e bora para o vídeo Eu fiz uma operação aqui, a gente está comprado em um mini contrato, tá bom? Eu vou colocar no Stop aqui embaixo, bem aqui nesse ponto, aqui nos 120.500 pontos, tá? Perfeito, agora vamos entender como que funciona isso aqui especificamente Quando você coloca aqui uma ordem de Stop, essa ordem ainda não foi para o livro de ofertas Ela está aqui visual no gráfico Para que ela vá para o livro de ofertas, existe um spread que é considerado, tá? Então, um exemplo Exemplo seguinte A minha ordem está aqui nos 120.500 e existe um spread de 50 pontos Ou seja, até o 120.450 Aqui Quero que essa operação seja executada Se acontecer algum movimento brusco aqui, né? De mercado Ele vai disparar a minha ordem para a bolsa E aí ela vem para o livro de ofertas e deve ser executada Agora, imagina um cenário onde o mercado vira de uma forma muito abrupta, né? Muito violenta E ele faz uma vela aqui que em um minuto ela tem, sei lá, 500 pontos, tá? Por exemplo, aqui, ó Vamos pegar até uma vela maior Faz esse movimento aqui, ó Ela vira E ele cai de uma vez Pode ser uma notícia, pode ser um evento, enfim Vira aqui e cai de uma vez Quando isso acontece Vocês vão ver que os contratos no livro de ofertas, eles vão sumir Vão deixar de aparecer Ou seja, não vai ter gente querendo negociar Porque não sabe o que está acontecendo, né? Esses movimentos brutos, assim Mais bruscos Se você analisar até mesmo dentro do nosso replay de mercado Vocês vão ver que o livro de ofertas, ele fica vazio, né? Então, vira o mercado, começa a cair E a sua ordem está aqui E lembre você Se eu estou comprado Para que eu faça um stop loss Para que eu encerre a minha operação Eu preciso vender Então, para que eu venda Eu preciso ter comprador Aqui no 120.500 Imagina o cenário que o mercado virou de uma vez E ninguém sabe o que está acontecendo E os compradores tiram as suas ofertas Aqui do lado esquerdo do livro Que aqui é as ofertas de compra Ele tira as ofertas aqui do livro E quando chega lá no 120.500 Não tem ninguém querendo comprar Mas tem a sua ordem de venda A sua ordem de venda é uma ordem de agressão Quando você agride, não tem ninguém querendo negociar com você Então, não tem como encerrar a sua operação E aí, imagina que nos próximos 50 pontos Que é o seu spread Não tem ninguém querendo fazer negócio Por quê? Porque o mercado está errático Ele está muito volátil Ele está diferente do convencional Do convencional Ele pegou ali uma notícia Um evento que aconteceu Que ninguém sabe para onde que vai Então, todo mundo tira as suas ordens de compra ou de venda E ele vai descer de uma vez E aí, imagina um cenário assim Aqui é mais um conteúdo de livro de ofertas Imagina um cenário onde a gente tem Aqui, por exemplo Desse preço aqui Até aqui embaixo 10.000 contratos Cada um numa posição de compra aqui Quando sai uma notícia Esses 10.000 virão 100 E aí, alguém Um player qualquer Vem cá e agride Por exemplo Vamos pensar aí 1.000 contratos Nós só temos 100 Agora Então, quando ele agride 1.000 contratos O preço vai cair de uma vez Numa velocidade só Até ele conseguir consumir todos os 1.000 contratos Como ele agrediu lá em cima A hora que chegar na sua vez de agredir Já não tem mais lote para você agredir Para encerrar a sua operação E aí, passou os 50 pontos do seu spread Que é o seu limite aqui Não vai agredir Porque não tem lote O mercado vai estar trabalhando aqui embaixo Você comprado aqui em cima Com o seu stop ainda na tela Não existe essa de Pulou o meu stop Não efetivou o meu stop Porque era eu Ou enfim Qualquer uma dessas Dessas afirmações que vocês utilizam Não é isso É porque não houve negócio No preço que você selecionou Como eu falei O stop Loss Ele é uma ordem de agressão Se não tem contrapartida No preço que você colocou Ou dentro do spread Que você colocou Possivelmente não vai ser negociado Não há quem quer negociar com você Então o negócio vai estar saindo aqui embaixo Nesse momento O negócio vai estar saindo aqui E o seu stop aqui E aí, para você encerrar a sua operação Ou você vai ter que clicar no zerar aqui Que vai encerrar a sua operação Ou clicar no botão venda aqui Que vai vender a operação que você tem Você tem em aberto Então sendo bem simplista E muito objetivo com vocês É assim que funciona Então tem que estar muito atento Tem que ter um spread Muito bem definido Você tem que entender Do mercado que você está operando Qual é a volatilidade Quando sai uma notícia O que acontece Quantos pontos Esse mercado anda Por exemplo Quando sai um payroll Qual que é a média de oscilação Da vela de um minuto Ou de cinco minutos Dentro daquele momento Tanto do índice Quanto do dólar Porque assim você vai ter Uma definição do tamanho Do spread que você pode utilizar Para que seja uma margem De segurança para vocês Então fica aí Essas dicas E qualquer dúvida Estamos à disposição E aí Você gostou desse vídeo? Não se esqueça De deixar o seu like E compartilhar esse conteúdo Com os seus amigos traders Assim A gente fica sabendo Se esse conteúdo é relevante Para você E produz muito mais Solicite o trade Na sua corretora